Olá pessoal, bom dia, tudo bem? O presidente Trump falou que grandes coisas vão acontecer essa semana, o que gerou ali uma dúvida, né? O que ele está dizendo? Será que é dos processos eleitorais que estão caminhando nas cortes superiores estaduais e indo para a corte suprema americana? Será que é isso? Será que ele tem algum trunfo ali guardado? Lembrando que o nome dele significa trunfo em inglês. Será que tem algum trunfo ali? Será que tem alguma coisa? É o que a gente vai tentar entender. Será que ele está querendo virar a mesa, puxar o tapete, derrubar as regras do jogo? Pelo menos é o que a mídia está dizendo já há um bom tempo. Mas será que tem fundamento isso? Antes de a gente entrar no assunto, convido você para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. E se você gostar do vídeo, não esqueça de dar o seu like. E também, se você quiser receber todas as novidades aqui do canal, não esqueça de clicar aí no sininho das notificações, tá bom? Então, o presidente falou ontem que grandes coisas estão acontecendo. Fato é que sim, grandes coisas já estão acontecendo. Não precisa nem a gente ficar elucubrando muito. Basta a gente dar uma olhada no que está rolando aí no cenário. Ele disse nessa entrevista que perguntaram para ele, por exemplo, qual seria a estratégia que ele tomaria depois que já os votos do colégio eleitoral fossem entregues já, né? Depois que isso ficasse já decidido. Lembrando que a data fixada para isso é o dia 14 de dezembro que está chegando. Lembrando que hoje é dia 8, então falta pouco tempo para ter essa data importante que talvez seja a primeira daquelas cinco grandes datas que a gente vem falando aqui. Na verdade, são seis datas, eu vou explicar para vocês. Mas aí, quando perguntaram para o presidente qual seria a estratégia dele para depois do dia 14, ele falou que grandes coisas estão vindo aí, grandes coisas estão acontecendo. Por exemplo, a gente teve lá no estado do Arizona, né? A Suprema Corte Estadual lá do estado do Arizona concordou em ouvir os argumentos do processo eleitoral do que foi pedido pela presidente do Partido Republicano lá no Arizona, que é a Kelly Ward. Ela falou que está entrando com recurso lá na Suprema Corte do Estado para contestar a certificação do resultado das eleições no dia 3. Ela disse isso a uma entrevista que ela deu para uma estação local, a QTAR TV, e ela entrou com esse recurso e o tribunal confirmou que recebeu o recurso na segunda-feira dizendo que decidiria o assunto. Então tem coisa aí acontecendo sem falar aquela ideia do Porto Seguro, que é um prazo ali para resolver todas as contestações antes da votação do Colégio Eleitoral que acontece no dia 14. Eu mostrei para vocês que o juiz da Suprema Corte, o Samuel Alito, ele antecipou uma data que ele colocou como limite para que o governo da Pensilvânia respondesse a alguns questionamentos ali que ele trouxe. A data era dia 9, ele antecipou para dia 8. Dia 8 é hoje. Talvez, será que isso seja exatamente as grandes coisas aí que o presidente está falando? Além disso, pessoal, quando a gente pensa nessas datas que existem, né? Dia 14, que é o voto no Colégio Eleitoral. O dia 6, que é a abertura das cédulas. O dia 20 de janeiro, que é a data para efetivamente a posse do presidente. Sem falar também no dia 11, que é a data limite aí para que os estados possam certificar os seus resultados. O dia 8, que era esse Porto Seguro. Na verdade, alguns especialistas estão dizendo que essas datas, elas não são cláusulas pétreas, né? Elas podem ser arguídas. Ou seja, esse limite do dia 14 para os membros do Colégio Eleitoral votarem, ele pode ser alongado, ele pode ser estendido. Um argumento que tem sido trazido nesse sentido, tem sido feito pelo projeto Amistad, que é um projeto da sociedade Thomas Moore, né? Que divulgou um estudo dizendo que a única data que é constitucional, que está na Constituição Americana, que define o processo eleitoral, é a data do dia 20 de janeiro, que é a data da posse dos presidentes americanos. Agora, todas as outras datas, incluindo essa data do Porto Seguro, que termina hoje, a votação do Colégio Eleitoral, que é dia 14 de dezembro, e até a contagem dos votos lá no Congresso no dia 6 de janeiro, são datas que são definidas não pela Constituição, mas por leis federais. O que eles dizem que são leis arbitrárias que podem ser revistas. Então, são prazos aí que todo mundo coloca como inevitáveis, mas são prazos que a gente tem que ficar de olho, porque pode haver algum tipo de contestação ou de extensão desses prazos também. Mas o fato é que hoje, dia 8, terça-feira, é um dia importante para a gente poder dar uma olhada no que vai acontecer. Se hoje o juiz Samuel Alito, da Suprema Corte Americana, decidir favoravelmente a causa dos advogados americanos lá na Pensilvânia, pode ser que inicie aí um efeito dominó que vai trazer muitas novidades para esse conturbado processo que temos acompanhado, tá bom? Então, galera, essa ideia de que será que o Trump vai virar a mesa, será que ele vai puxar o tapete, é claro que ele tem bases legais para tomar algumas atitudes um pouco mais incisivas, como muitos generais têm falado. Alguns generais mais fiéis ao presidente têm falado para ele assumir o seu poder, ele tomar as rédeas da situação e a gente não pode esquecer que lá em setembro de 2018, o presidente americano emitiu uma ordem executiva sobre a imposição de sanções em caso de interferência estrangeira nos Estados Unidos da América. A gente tem que ficar atento porque ele fazendo isso em 2018 é sinal de que ele já estava preparando, já estava programando, já estava se antecipando para esse tipo de cenário conturbado que nós estamos vendo hoje, tá certo? Então, será que ele vai usar essa ordem executiva? Não sei. O fato é que muitos meios de comunicação ali da mídia tradicional estão colocando essa ideia já de que o Trump ia virar a mesa já há muito tempo, né? Nós temos, por exemplo, uma matéria da revista New Yorker, né? Que pergunta assim, o que você poderia fazer se o presidente encenar uma virada de mesa, né? Os cidadãos se preparam para assumir um suposto regime. O jornal em inglês The Guardian, o presidente pode realmente encenar uma virada de mesa e permanecer no cargo para um segundo mandato? A revista The Atlantic, este deve ser o seu primeiro, dizendo que o presidente ali estava pensando em usar essas forças maiores para poder fazer essa ideia. A gente tem várias outras matérias argumentando nesse sentido, né? Alertando, falando, será que ele vai fazer isso? Eles colocam até a Rússia na história, né? Uma das matérias aí da Foreign Policy coloca a história recente da Rússia mostra como essas viradas de mesa falham e, por outro lado, algumas têm sucesso. Sem o controle da mídia, apoio da área militar e apoio internacional, as tomadas de poder podem fracassar. Então, a gente falou, cuidado aí, cuidado para ver o exemplo que já foi feito, né? A gente viu, por exemplo, uma matéria aqui do site The Root, né? O autor falando assim, Não estou dizendo que o presidente está planejando virar a mesa, mas ele está fazendo exatamente o que alguém faria se estivesse planejando fazer isso. Ou seja, essa ideia está sendo disseminada já na mídia, na mente das pessoas, né? E saiu até um documento, um projeto chamado Transition Integrity Project, né? Projeto de Integridade da Transição, que o título da matéria que eles fizeram, do estudo, é Prevenindo uma eleição presidencial problemática e uma transição também problemática. Então, eles falam de várias coisas, várias medidas que têm que ser feitas para que o presidente não usurpe o seu poder, né? A gente tem matérias também do New York Times falando Oh, o presidente americano está mudando ali postos importantes na área de inteligência, na área do Pentágono, trocou essas lideranças. Será que ele está planejando algo dessa natureza? A matéria do site político, por exemplo, Nova Corrida do Chefe do Pentágono para fazer mudanças antes da saída do presidente, né? O subtítulo diz Chris Miller está tentando usar a sua posição para fazer mudanças rápidas nas políticas que o novo presidente eleito, entre aspas, né? Provavelmente não poderá derrubar, né? Então, eles acham que o presidente está correndo aí para poder agilizar uma possível atitude nesse sentido. E aí, a matéria do NPR, por exemplo, né? Falando, apoiando o Trump, alguns ex-oficiais espalham ideias mirabolantes, né? E exortam questão dele assumir o poder, né? De forma mais vigorosa. E o Washington Post também, o Trump assoma sobre uma nova era da pessoa da direita mais incisiva. Então, eles estão com essa história. Então, estão falando isso. Será que o Trump vai tomar essa atitude? É engraçado, né? Que eles ficam colocando assim, ó, o presidente americano quer atropelar a estrutura da democracia e tal. Mas o que todos esses governadores e prefeitos têm feito, né? Restringindo a circulação, restringindo o comércio, invadindo a privacidade das pessoas, tentando impedir até as pessoas de celebrarem datas, assim, universalmente comuns, né? Onde as pessoas se reúnem e tal, dizendo que vão cortar água e luz daqueles que não respeitarem as decisões. É engraçado, né? Que eles colocam sempre no outro ali exatamente o que eles fazem rotineiramente. Pessoal, eu não sei se o Trump vai virar a mesa, não sei se ele vai usar essas ordens executivas mais incisivas, mas o fato é que a gente está cada vez mais vendo hipóteses sendo confirmadas de que sim, houve problemas aí no processo e também que esses problemas estão relacionados com organismos, sejam estatais ou privados, estrangeiros, né? Organismos de fora. Muitas empresas aí que trabalham nessa questão eleitoral não são nem empresas americanas, são empresas estrangeiras. Algumas delas nem sabemos mesmo quem é o real dono da empresa. Então, será que o presidente americano vai usar a sua ordem executiva? Será que ele vai usar medidas que dão poder maior ao presidente em casos de instabilidade? A gente não sabe, a gente vai ter que aguardar, mas vamos ficar de olho porque essa é a narrativa que a mídia está trazendo agora. Hoje é o dia importante, dia 8, dia aí do final do Porto Seguro. Vamos ver se o juiz Samuel Alito vai trazer alguma novidade. Tá certo, pessoal? Se você já é inscrito, dá uma olhada se a sua inscrição está ativa. Se não é inscrito ainda, fica o convite para se inscrever. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do assunto. E além disso, também, clica aí no sininho das notificações para receber todas as novidades, tá bom? A gente volta à tarde com mais novidades aqui no canal. Deus abençoe vocês. Um abraço, exame todas as coisas que tem que é bom. Valeu!